Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E mais uma vez, no segmento Mitos e Corvos, eu trago mais um episódio sobre Yokai. E dessa vez, trazendo um conto muito tradicional, muito conhecido e popular no Japão, que é sobre uma personagem que pode ser vista tanto como vítima ou como antagonista, dependendo da versão e da leitura que se faz do conto. Chamada Kiyohime, ou Princesa Kiyo. O conto é conhecido normalmente como o Sino do Templo do Jouji, ou também como a lenda de Anchin e Kiyohime. Para esse episódio, estarei usando duas referências para vocês sobre essa mesma lenda, esse mesmo conto. E estarei mencionando elas de acordo com a minha narrativa aqui. Bem, vamos lá. A primeira referência é o Codex do Matthew Meyer, chamado The Hour of Meeting Evil Spirits, An Encyclopedia of Mononoke and Magic, onde ele cita Kiyohime como tradução livre, Princesa Kiyo, e aponta que o habitat do Yokai em questão seria ao longo das margens do Kiyushu, Rio Kiyushu. A aparência de Kiyohime, bem, ela é um dos mais famosos antagonistas da literatura japonesa, e muito em virtude também da aparência monstruosa e monstruosamente magnífica, bela, dos seus traços. A sua aparência monstruosa, digamos, muito ressaltante aos olhos, muito chamativa aos olhos. Kiyohime é um exemplo de Ronari Rania, que é uma mulher demoníaca que atingiu o nível máximo de poder. Ela aparece na lenda de Anshin Kiyohime, num conto antigo da província de Ki. Versões da história aparecem em vários livros antigos, e seu conto também é recontado na famosa peça No, chamada do Jouji, que ainda é encenada até hoje no Japão, em alguns lugares. Bem, a lenda em si, há muito tempo durante o reinado do imperador Taigo, um jovem monge chamado Antin estava viajando de Mutsu para Kumano, em uma peregrinação. Todo ano ele fazia viagem, e todo ano ele se hospedava na mansão da família Mazago no Chouji. Ele era um rapaz incrivelmente bonito e chamou a atenção de Kiyohime, a filha do Sr. Feudal. Ela era uma jovem problemática. A Ant brincou com ela que, se ela fosse uma boa menina e se comportasse, ele se casaria com ela e a levaria de volta para Mutsu. Todo ano, Kiyohime esperava por Antin para voltar para sua peregrinação. Quando ela atingiu a maioridade, lembrou-lhe a promessa e pediu-lhe que se casasse com ela. Antin, envergonhado por ela ter levado sua palavra a sério, mentiu que ele iria procurá-la, assim que terminasse sua peregrinação. Em seu retorno, ele evitou a mansão Mazago no Chouji e foi direto para Mutsu. Quando Kiyohime descobriu sobre a fuga de Antin, ela foi tomada pela dor. Ela correu atrás do jovem monge, descalça, determinada a se casar com ele. Antin fugiu o mais apto que pode, mas Kiyohime o pegou na estrada para o templo do Chouji. Lá, em vez de cumprimentá-la, Antin mentiu novamente. Ele fingiu não conhecê-la e protestou que estava atrasado para uma reunião em outro lugar. A tristeza de Kiyohime se transformou em uma raiva furiosa. Ela atacou, movendo-se para punir o monge mentiroso. Antin rezou para Kumano Gonden, para salvá-lo. Uma luz divina ofuscou os olhos de Kiyohime e paralisou seu corpo, dando-o a Antin tempo suficiente para escapar. Quando Antin chegou ao rio Hidaka, ele pagou o barqueiro e implorou que ele não permitisse que sua perseguidora cruzasse. Então, ele correu para Dojouji por segurança. A raiva de Kiyohime explodiu até seus limites. A intervenção divina a empurrou para o limite. Ela se transformou em uma gigante serpente que cospe fogo. Ignorando o barqueiro por completo, Kiyohime nadou pelo rio depois de Antin. Vendo a monstruosa serpente, os sacerdotes de Dojouji esconderam Antin dentro do grande sino de bronze do templo. No entanto, Kiyohime podia sentir o cheiro de Antin dentro. Dominada pela raiva e pelo desespero, envolveu-se no sino e soltou fogo até que o bronze ficou branco e quente. Ela assou Antin vivo dentro do sino. Com Antin morto, o demônio Kiyohime se jogou no rio e se afogou. Bem, essa é uma descrição muito breve presente no Codex do Matthew Meyer, como eu havia mencionado. Agora eu trago para vocês uma segunda referência, que já é uma referência um pouco mais profunda, um pouco mais elaborada, que normalmente é narrada através de contos. Que é do livro Japanese Fairy Tales, da escritora inglesa Grace James. E no livro dela, o título é The Bell of the Jouji, o sino de Dojouji. Eu traduzi e vou aqui narrar para vocês. Muito bem. O monge Antin era jovem em anos, mas velho em erudição. Todos os dias, por muitas horas, ele lia os grandes livros da boa lei. E nunca se cansava. E os caracteres duros não eram difíceis para ele. O monge Antin era jovem em anos, mas velho em santidade. Ele manteve seu corpo sob jejuns, vigílias e longas orações. Ele estava familiarizado com a bem-aventurança de meditações sublimes. Seu semblante era branco como marfim e suave. Seus olhos eram profundos como uma poça marrom no outono. Seu sorriso era o de um Buda. Sua voz era como a de um anjo. Ele morava com um grupo de homens santos em um mosteiro das montanhas, onde aprendeu o místico caminho dos deuses. Ele estava preso à sua ordem pelos mais rígidos votos, mas estava contente, regozijando-se à sombra das árvores de pinheiro e o som da água corrente dos riachas. Ora, aconteceu que em um dia, na primavera, o velho homem, seu abade, enviou o jovem monge Antin a uma missão de misericórdia. E ele disse, Meu filho, amarre suas sandálias rapidamente e amarre sandálias de reserva em seu cinto. Pegue seu chapéu, seu cajado, seu rosário e tigela de mendicância, pois você tem muito a percorrer, montanha e riacho, e através da grande planície. E então o abade o preparou. Meu filho, disse o abade, se algum viajante fizer a ti uma gentileza, não se esqueça de recomendá-lo aos deuses pelo espaço das nove existências. Vou me lembrar, disse Antin, que então seguiu seu caminho. Sobre a montanha e o córrego, ele passou, e, quando ele foi, seu espírito estava envolto em contemplação, e ele recitou os sutras sagrados em voz alta, cantando. E os pássaros sábios chamavam e xirreavam de galho em galho das árvores altas, os pássaros que são amados por Buda. Um pássaro cantou a grande escritura de Nishaten, o louvor do Sutra de Lótus, da Boa Lei, e a outra ave invocou o nome de seu mestre. Pois ele gritou, Ó tu, mente compassiva! Ó tu, mente compassiva! O monge sorriu. Pássaro doce e feliz, disse ele. E o pássaro respondeu, Ó tu, mente compassiva! Ó tu, mente compassiva! Quando o monge Antin chegou à grande planície, o sol estava alto no céu, e todas as flores azuis e douradas da planície estavam enfraquecendo ao calor do meio-dia. O monge ficou igualmente muito cansado, e quando ele viu um lago pantanoso, onde havia junco e carriça, que esfriaram seus pés na água, ele se deitou para descansar debaixo de um sicômoro, que ali crescia. Sobre o lago, e no lado mais distante, pairava uma névoa reluzente. Por muito tempo, o monge Antin repousou, e enquanto ele estava deitado, ele olhou através da névoa brilhante. E enquanto olhava, a neblina estremeceu, se moveu, cresceu e se juntou no lado mais distante do lago. Por fim, desenhou uma fina coluna de vapor, e do vapor saiu uma dama muito deslumbrante. Ela usava uma túnica verde dourada, entrelaçada, e sandálias douradas nos pés delgados. Nas mãos dela havia joias, em cada mão uma joia brilhante como uma estrela. Seu cabelo estava amarrado com uma trança de escarlate, e ela tinha uma coroa de flores escarlates. Ela se aproximou, contornando o lago pantanoso. Ela se aproximou, deslizando para dentro e para fora do junco e carriça. No silêncio, ouvia-se o farfalhar de sua saia verde sobre a grama verde. O monge Antin tropeçou, e tremendo, encostou-se ao sicômoro. Mais e mais perto veio a dama, até que ela parou diante de Antin e olhou em seus olhos. Com a joia que estava em sua mão direita, ela tocou a testa e os lábios dele. Com a joia que estava em sua mão esquerda, ela tocou seu chapéu de palha de arroz e seu cajado, seu rosário e sua tigela de mendicância. Depois disso, ela o protegeu em segurança. Então o vento soprou o cabelo dela em seu rosto, e, quando ele sentiu, soluçou. Pelo resto de sua jornada, o monge prosseguiu como um homem em sonho. Certa vez, um viajante rico, montado a cavalo, jogou uma moeda de prata na tigela de mendicância de Antin. Uma vez, uma mulher deu-lhe um pedaço de bolo feito de milho, e uma vez, um garotinho se ajoelhou e amarrou o fecho de sua sandália que se soltou. Mas cada vez que o monge passava, e sem dizer nenhuma palavra, ele estava se esquecendo de encaminhar as almas destes compassivos pelo espaço das nove existências. Nas copas das árvores, os sábios pássaros de Buda não cantavam mais para ele. Apenas da mata se ouvia o grito do Hototogizu, o pássaro infeliz por causa do amor não correspondido e abandonado. No entanto, bem ou mal, ele realizou sua missão de misericórdia e retornou ao mosteiro por outro caminho. Porém, a doce paz o deixou na hora em que ele tinha visto a dama dos pântanos. Os grandes livros da Boalei já não bastavam. Não mais ele estava familiarizado com a bem-aventurança das meditações divinas. Seu coração estava quente dentro dele. Seus olhos ardiam e sua alma ansiava pela dama do manto verde e dourado. Ela lhe dissera o nome dela e ele murmurou em seu sono. Kyo-himi. Kyo-himi. Desperto, ele repetia o nome em vez de suas orações. Escandalizados, os irmãos sussurravam e juntos disseram, nosso irmão está louco. Finalmente, Antin foi ao bom Abade e em seu ouvido derramou todo o seu conto de paixão, amor e pesar mesclados, humildemente perguntando o que ele deveria fazer. O Abade disse, o Abade disse, meu filho, agora você sofre por um pecado cometido em uma vida anterior e o karma precisa ser espiado. Antin perguntou, então, é a ajuda passada? Não, não é isso, disse o Abade, mas você está em um grande estreito. Você está com raiva de mim? Disse Antin. Não. O céu me livre, meu pobre filho. Então, o que devo fazer? Jejue e ore e em penitência permaneça na água gelada da torrente montanhosa uma hora ao nascer do sol e uma hora ao pôr do sol. Assim, você será purificado da afeição carnal e escapará dos perigos da ilusão. Então, Antin jejuou e orou. Ele açoitou seu corpo e hora após hora ele fez penitência na água gelada da torrente montanhosa. Pálido como um fantasma, ele se tornou e seus olhos eram como chamas. Seu problema não o deixara. Uma batalha se desenrolou em seu peito. Ele não podia ser fiel aos seus votos e fiel ao seu amor. Os irmãos se perguntaram o que acontece com o monge Antin que era tão erudito e tão santo? Ele foi enfeitiçado por uma raposa ou um texugo? Ou ele pode ter um demônio? Mas o abade disse deixe estar. Numa noite quente de verão em que o monge não conseguiu dormir em sua tenda ele foi visitado por Kyohimi a dama mágica do lago. O luar estava em suas mãos e em suas mangas longas. Seu manto era verde e dourado entrelaçado. De ouro eram suas sandálias. Seu cabelo estava trançado de vermelho e adornado com flores escarlates. Há muito muito tempo esperei por você nas planícies disse ela. O vento da noite suspira no junco os sapos cantam no lago pantanoso venha meu senhor. Mas ele gritou meus votos que eu jurei alas são o amor que eu amo eu mantenho a fé e lealdade o pássaro em meu peito eu não posso ir. Ela sorriu não pode? Ela disse e com isso ela tomou o monge Antin em seus braços mas ele reunindo todas as suas forças a afastou e fugiu do lugar. Descalço e com a cabeça descoberta ele seguiu com o manto branco voando pelos corredores escuros do mosteiro onde o ar estava pesado de incenso e doce com orações onde a amida dourada descansava em seu lótus inefavelmente sorrindo. Saltou os degraus de pedra cinzenta que desciam de seu santuário e ganhava os pinheiros e o caminho da montanha. Para baixo ele fugiu no caminho áspero a ninfa que o rime perseguindo. Quanto a ela seus pés nunca tocaram o chão e ela abriu as mangas verdes como asas. para baixo eles fugiram juntos e tão perto ela estava atrás dele que o monge sentiu sua respiração em seu pescoço. Como uma jovem deusa ela é uma frota de pés. Ele gemeu. Finalmente chegaram ao famoso templo de Dojoji que ficava nas planícies. Nisto Antin soluçou e cambaleou enquanto corria. Seus joelhos falharam. Estou perdido gritou ele por uma centena de existências. Mas com isso ele viu o grande sino do templo do Dojoji que ficava a pouca distância do solo. Ele se jogou e se esgueirou para baixo dele e assim se considerou protegido e seguro. Então veio Kyohimi a senhora impiedosa e o luar brilhou em suas mangas compridas. Ela não suspirou nem chorou nem pediu seu amor. Ela ficou parada por um breve momento e sorriu. Então levemente ela saltou para o topo do grande sino de bronze de Dojoji e com seus dentes afiados mordeu as cordas que o seguravam de modo que o sino chegou ao chão e o monge era um prisioneiro e Kyohimi abraçou o sino com os braços. Ela rastejou se arrastou e seu manto verde fluiu sobre ele. Seu manto verde brilhava com mil escamas douradas. Longas chamas saiam de seus lábios e de seus olhos. Um enorme e temível dragão ela serpenteou e se enrolou no sino de Dojoji. Com a cauda de dragão ela chicoteou o sino e o incinerou até que seu bronze estivesse em brasa. Mesmo assim ela continuava chicoteando e incinerando o sino enquanto o monge clamava por piedade e misericórdia. E mesmo quando ele ficou quieto ela não parou. Durante toda a noite as rãs cantaram junto ao pântano e o vento suspirou nos juncos. Mas a dama dragão permaneceu sobre o sino de Dojoji e ela o chicoteou furiosamente com a cauda até o amanhecer. Muito bem meus caros é isso espero que tenham gostado e adicionalmente como complemento após a postagem desse vídeo eu deixarei a interpretação musical da banda Omyosa de J-Rock J-Metal ou mais especificamente de Yokai Metal sobre esse conto uma interpretação belíssima na minha análise na minha maneira de ver belíssima mesmo que faz todo faz use realmente teatralmente cênicamente aos momentos e sentimentos que envolvem esse conto em si belíssimamente interpretados pela localista pela Coroneco bem meus caros é isso um abraço a todos e até o próximo mitos e covos aqui no cantinho do covo até